Agora você está ao vivo, é isso? Opa, como que eu viro aqui agora? A carinha. Como assim? A câmera? É. Ah, aqui, ó. Aê! Opa, Matheus, e aí, Matheus? Pode abaixar um pouquinho aqui, Cleiton, será? Matheus, grande, em saúde, também na área, Lennon, grande Lennon, grande Lennon, grande Matheus, boa tarde, Pietro, maestro, aê, Pietro, grande abraço para todos, como vocês estão, tudo bem? Tudo bem aí, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir? Dá um alô aí, vocês estão conseguindo ouvir? Olha que bacana, manda um abraço, um abraço para a caravana Matheus ali de Fortaleza, grande Matheus, é isso aí, tudo em paz, dá para ouvir, gente? Gente, áudio ótimo, tá legal? Ótimo, bacana. Então, vamos começar mais uma, nossa segunda semana aqui do Papo Vita, uma semana toda especial. Hoje é um papo de compositor para compositor. Olha que legal, um grande amigo, um amigo assim que tem uma escrita sensacional, que as pessoas precisam conhecer, assim, cada vez mais a sua obra, porque tem uma escrita muito bonita, muito melódica, uma expressividade lindíssima, e ele vai poder conversar com vocês e contar para ele alguns projetos, até inéditos, projetos que estão acontecendo agora, nesse momento, nesse momento de vida, né, que o planeta, nosso planeta está passando, e a gente podendo viver esse momento aí, bem diferente, né? Se não é especial, mas é diferente a nossa vida, né? Então, o nosso convidado hoje é o Beethoven Cunha, lá do Piauí, vocês vão conversar com ele, vocês podem fazer perguntas, tá? Podem fazer perguntas, podem, eu vou abrir um papo com ele, falar uma coisa bacana, e vocês podem abrir perguntas, que a gente vai, na medida do possível, vai respondendo aqui, tá? Podem divulgar também com seus amigos, se você estiver aí empolgado com o assunto, divulgue aí para os seus amigos, para a gente, aqui, enfim, apresentar esse grande compositor brasileiro, o Beethoven Cunha, lá de Piauí, então, é, outra coisa, só um lembrete para vocês, a Semana Papo Vito acontece a semana inteira, de hoje, segunda a sexta, com convidados muito bacanas, assuntos muito diversos, e que vocês vão poder, é, é, conhecer esses assuntos e essas pessoas aí, nesse mercado da música, tá bom? É, todos os dias, né, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, às dezoito horas, em ponto, a gente começa essa live no Instagram, então, se vocês puderem divulgar aí, e sempre convidar os seus amigos, vai ser bem legal, semana intensa, mais uma semana intensa, para nós aqui. Então, vamos chamar aqui o nosso convidado de hoje, o Beethoven, então, o que eu pego aqui, o Beethoven já está aqui, né, Cleiton? O Beethoven, você já está aí, né, deixa eu pegar ele aqui, eu esqueci de marcar ele aqui, eu chamo ele aqui? Eu não estou achando ele aqui, aqui ele, vamos lá, chamaram o nosso convidado, Cadê o Beethoven? Oh, maestro! Boa noite, maestro! Boa noite, tudo bem, maestro? Tudo ótimo! Boa noite a todos que estão acompanhando aí o Papo Vita! Isso aí, essa semana é o Papo Vita! Semana Papo Vita! A gente já adiantou esse papo essa semana, né? A gente já conversou umas coisas já, que queríamos conversar hoje, essa semana, e foi muito bacana. Muito obrigado aí, de você ter aceitado o nosso convite, a produtora Insound também, que produz todo esse canal aqui da Universidade Online de Música. Como é o nome? Chama a produtora Insound. Insound. Meus agradecimentos lá. A produtora Insound também. Está sempre apoiando a gente aqui nesse trabalho, e ela produz aqui a Universidade Online de Música, que são cursos livres, né? Que tem bons professores ali. Beethoven, muito obrigado! E cursos excelentes! Eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal, né? Eu te conheço, algumas pessoas também aqui te conhecem. Boa noite, pessoal! Para quem não me conhece, meu nome é Beethoven Cunha, sou compositor, sou maestro. De vez em quando dou uma de escritor também. Também de vez em quando dou uma de pianista. Sou do Pernambucano, da cidade de Goiânia. Fui viver no Piauí em 2005 e passei 15 anos no Piauí. E tenho o Piauí no meu coração. Quando a pessoa diz que eu sou do Piauí, ele não errou não, sou também. Sou também. Porque 15 anos é uma vida. E a gente guarda no coração o tempo que a gente fica no lugar que a gente ama, né? Também. É verdade. É. E nesse período que eu fiquei no Piauí, eu fiquei regendo corais, né? Regendo algumas orquestras de câmara. Fui professor da escola de música. Porque era uma escola formadora de jovens talentos e preparava para entrar na Universidade Federal do Piauí também, né? Mas, sei lá, vi. É uma pena, né? É. E aqui em São Paulo eu cheguei no período da quarentena. Dá para crer? Chegou esse ano. Chegou esse ano. Chegou esse ano. Chegou esse ano. Aí aproveitei que estou de quarentena e comecei a escrever o meu diário da quarentena. Tanto no diário quanto no diário musical mesmo. Você chegou em janeiro ou em fevereiro? Eu cheguei em final de fevereiro. Final de fevereiro. Você está em que cidade aqui em São Paulo? Eu estou em São Vicente. São Vicente. Oh, beleza, hein? Na praia. Um abraço para quem for de São Vicente aí, se estiver assistindo. Um calorzinho, né? Aqui está legal. Aqui está frio pra caramba. Está frio. Está frio. Chegou a... De madrugada chegou a 15 graus aqui. Olha. É. Estava bem frio. Nem precisei do ventilador. Olha. Onde é que o senhor mora, maestro? Qual é o bairro? Eu moro aqui em São Paulo, em Santana. Na Zona Norte. É em Santana. É um bairro bom. É um bairro bom. É um bairro bom. É um bairro muito bacana com isso, Santana. E aqui agora eu estou... Eu estou no estúdio aqui. Ah, está no estúdio. Aqui no estúdio. No Brás, né? Isso. Tudo São Paulo. E vem cá. O Ernesto me convidou para o samba. Ele mora no Brás. Acho que todo mundo faz essa piada, mas deixa quieto. Me conta uma coisa. E aí você chegou nessa quarentena. E aí? Como está acontecendo aí? Ah, isso. Eu vou escrevendo música que eu vou fazer. Eu fico aqui preso. Você tem um projeto aí, né? Do seu diário. O diário da quarentena é uma música... Seria uma música por dia, né? Mas como a gente tinha conversado em off sobre isso, os intérpretes não podem mandar uma por dia. Porque tem um tempo para estudar. E muitas vezes demora, o pessoal reclama. Puxa, que diário é esse? Está mais quinzenário? Está mais mensal o negócio? Não, é porque tem que esperar o intérprete. O intérprete faz, grava o material. E eu coloco, né? E cada música é... Maestro, é contando um pouco da minha vivência nesse período da quarentena, da forma como eu estou encarando as coisas, né? Entendi. Eu quis fazer isso. E ainda bem que tem gente que toca tocar, né? E ainda bem que a ideia é ótima. Então, intérpretes muito bons. Eu fico muito feliz de ter bons intérpretes das músicas. E eu estou gostando muito, né? Eu escutei bastante elas assim, peças inspiradíssimas. Muito obrigado, Maestro. Fico muito feliz. Eu fico feliz porque o senhor é uma pessoa competente naquilo que faz. Foi professor de composição por 25 anos, né? É. 25 anos. É muito tempo, rapaz. É uma coisa gigantesca, né? Nossa senhora. E, Beto, mas como que você faz? Por exemplo, é um diário, você escreve as obras e manda para o intérprete, certo? Só para o pessoal... Primeiro eu escrevo no meu diário, meu diário mesmo. Você passa uma semana, vai anotando seus diários e vai entendendo as peças? Primeiro eu escrevo no meu diário, entendeu? Eu pego os dias, assim, os dias que eu acho que dariam uma boa interpretação de obra. Vejo uma melodia que seja condizente com aquele dia, escrevo e mando para o intérprete. Uma das melodias, acho que é o diário da quarentena número 13º dia. O 13º eu escrevo assim, assim... Peguei sua camisa em meio às minhas roupas, lembrei do seu cheiro e dancei um bolero com ela, mesmo ela não estando aí. Eu faço para violoncelo e trombone imitando, lembrando do som do bolero, né? Dos ritmos, né? Entendi. E essa obra foi para que essa obra? Foi para que formação? Foi trombone e violoncelo. Trombone e violoncelo, eu acho que eu ouvi essa obra, sim. Trombone e violoncelo. E os músicos estão aceitando, tá legal, né, Beto? Tá muito bacana. Sim, sim. É uma batalha. Sim, é, sim. Tem que ter razão, mestre. Uma super batalha. E você sabe que você pode guardar para depois fazer uma edição, né? Porque as obras são muito bem feitas, viu, Beto? Ah, muito obrigado. Beto, você tem um cuidado com a escrita, a parte formal, toda a parte de escrita, esses entremeias aí, esses contrapontos, né? Essa coisa muito bem resolvida, viu, Beto? Muito obrigado. Ah, muito obrigado. E não sei se o senhor observou, maestro, eu não tenho um preconceito musical em relação a tonal e o que é a tonal, o que é modal, nada disso. No diário mesmo eu mostro isso. Tem obras que eu faço que são tonais e tem outras que são tonais. Eu não tenho isso comigo. Acho que música é música. Acho que vai do que você está querendo expressar, né? É, e eu acho que isso que é o rico de um compositor contemporâneo, né? É. E isso que vai te... É porque nós vemos, assim, um rigor muito grande... É, é verdade, né? Vemos hoje em dia um rigor muito grande dos grupos musicais, né? Nós vemos pessoas que dizem que só aceitam música tonal e não... Desculpa, maestro, porque está tendo uma... Robson? Estou na entrevista aqui. Desculpa. Mas é verdade, Beto. Tem muitos grupos... O pessoal ainda separa como se fosse uma coisa tribal, né? Isso. Uns são tonais, outros são atonais. E... Eu não tenho isso na minha cabeça. Eu acho que eu sofri um tempo ainda por causa disso, né? Que sempre queriam me levar para uma tribo. Isso, isso mesmo. É aquela coisa meio tribal mesmo, porque... Ah, eu sou dos eletroacústicos, eu sou dos contemporâneos, não sei o quê, eu sou vanguardista. É sempre assim. É, é. Mas eu adoro tudo. Gosto de tudo. Eu acredito que com tudo isso que a gente está vivendo, essa diluição nessa relação é muito grande. Eu conheci um pessoal da Arábia ali, do pessoal meio... Arábia Saudita, daquela região ali. Nossa, é totalmente misturado também. O sistema tonal, pós-tonal. Ele não tem uma hora determinada... Não, seguimos só uma determinada, não. É conhecimento, quer dizer... Eu não sei se você concorda. Eu costumo falar para as pessoas assim. O material... Você tem que se servir do material. Não o material se servir de você, né? Exatamente. Isso a gente vê muito nos compositores de hoje, né? O pessoal que se diz compositor também, tem muito, né? Que eles... É, porque eles se dizem compositores e você não vê uma música tocada. É. Né? Por quê? Porque eles se prendem... Eu já conversei até com vários amigos meus que falam assim... Beethoven, me ajuda a levar uma obra minha para a orquestra? Eu me lembro que eu pedia muito isso também, né? Eu acho que isso é um processo do compositor. Ele quer ouvir a obra dele. Ele não quer que a música dele pague a gaveta. É. Né? Não quer que ele faça homenagens póstumas. Né? Ele quer a música para além dos cupins. Isso. Isso. E isso como você rege também, né, Beethoven? É uma coisa que eu sempre também falo, orientei os alunos. Não adianta você escrever uma coisa que o cara vai demandar 300 ensaios e não tem muito sentido, né? A linguagem... Você precisa descobrir mesmo uma linguagem onde você tem uma... Você está travando, maestro. Está travando um pouco aí? Eu não ouvi a última frase que o senhor disse. Então, a gente tem que descobrir uma linguagem de, realmente, de comunicação com essa... Uma comunicação sonora, né? Com esse... Exatamente. Você não pode deixar ele ali e nós aqui, né? O contrário. Já o palco italiano já é uma coisa que já tem um apartamento, né? Mas você vê que tem um... O senhor, como professor, como compositor, nota também que existe uma resistência dos próprios compositores também. Quando alguém fala assim, olha, essa orquestra aqui é uma orquestra iniciante. Tem como fazer algo para essa orquestra? Sim. Aí eu... Não, minha música é imaculada que nem a Nossa Senhora da Conceição. Não me fala não, rapaz. É isso mesmo. Aí não quer adaptar a realidade daquele grupo ou fazer algo para ter acordo com aquela realidade, né? Isso mesmo. Quando você é compositor, já é político, porque você acompanha elementos. E, como o senhor mesmo disse, a música está ali para que você se sirva dela e faça com que ela seja comunicável. É isso. É a coisa mais importante, né? É isso mesmo. E que cria essa aproximação com a obra de arte, né? Senão você não cria... Exatamente. Não importa se ela é complexa como o Mahler ou se ela é simples, que pode ser complexa para a orquestra que está trabalhando, mas ela é simples, né? Mas uma simplicidade em que as pessoas tenham essa troca, né? Nessa relação. Essa aproximação com ela. Isso. Precisa aproximar a pessoa da música. Seja o instrumentista quanto o ouvinte. Isso. Tem que ter uma aproximação, né? E o próprio instrumentista, né? Quer tocar coisas, mas ele quer tocar, né? Ele não quer ficar adivinhando, né? Não é um jogo de sorte. É o azar. Você está dentro de uma instituição que já ganha um alto salário. Aí o diretor do teatro resolve contratar um fulano de tal que só escreve num determinado jeito. Aí o cara vai tocar a peça dele porque ele já está contratado, tem que tocar aquilo. Exatamente. 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 Esse é de arte que é difícil de descobrir. Ô, Beethoven, tem uma pergunta aqui do Matheus, lá de Fortaleza. Aqui, ó. Uma dúvida, maestro Beethoven. Qual sua maior inspiração musical para compor uma melodia? Isso é uma pergunta que sempre fazem, né? Para o compositor, para todos os compositores, né? Como é essa inspiração? É. Não é isso? É inspiração ou transpiração, eu já diria para você? É isso que eu ia dizer agora. Primeiro você tem que transpirar para caramba. Você transpira aquilo que você tem de conhecimento musical, aquilo que você quer transmitir, e você junta também. E aí, sim, eu acho que a inspiração... Ele tá... Deu um probleminha aqui, Beethoven. Alô? Voltou? Onde você está? Oh, pai. Você parou na hora que você falou assim. Você transpira... Eu disse que a inspiração é a argamassa de tudo que você tem de conhecimento. Ela é que vai construir, mas ela é a massa daquilo, né? Você vai precisar do tijolo do teu conhecimento ali, de telhas, de análises musicais, né? De pregos de contraponto, para construir a tua casa como compositor. Como uma engenharia, né? Uma arquitetura. Como uma engenharia. Uma arquitetura, né? É. E cada compositor tem sua particularidade, né? Sim. Cada compositor tem sua particularidade. Essas particularidades é que fazem a obra dele interessante. Ele perguntou... Não sei se ele... Se ele tá perguntando como é o meu processo, né? É. Provavelmente é o que as pessoas perguntam, né? Com relação à inspiração. É aquilo que você respondeu. Quer dizer, antes da inspiração, há uma transpiração para esse fato da criatividade acontecer, né? Você vai buscar N caminhos, mas a técnica é um suporte fundamental para isso. Porque é aquela coisa, eu costumo falar assim, olha, olha assim, olha que bacana, eu acabei de compor uma sinfonia. Aí todo mundo olha, como é que é? Ah, agora eu tenho que aprender a botar no papel. Que ideia. Compor é fácil. Muita gente tem, né? A ideia é de compor. Idéia, muita gente tem. Agora, a parte mais complexa é colocar no papel. E pra isso exige a técnica, né? Não tem jeito. É a transpiração, é isso mesmo. É a parte da transpiração. Agora, cada um tem o seu processo, né? O Villa-Lobo dizia que não deixava crescer cabeleira, né? Porque ele... Tem uma gravação dele, que é do Museu Villa-Lobos, que ele diz isso que não deixava crescer cabeleira. Ele diz que já nasceu inspirado, sempre escreve. Ele escrevia em meio a balbúria, todo tipo de zoada. E ele estava lá escrevendo. Se abstraía fazendo aquilo ali. Eu não consigo. Tanto que muito tempo da minha vida eu ficava compondo. E algumas vezes ainda, eu compunho de madrugada, né? Porque é um horário que tem... Assim, que a gente tem... A cabeça está mais fresca. A gente consegue colocar no papel as ideias. Assim, assim... O silêncio, pra mim, é importante nesse processo de comporção. Tem gente que consegue escrever com zoado e eu não consigo. É, e eu consigo escrever um pouco. Eu consigo escrever um pouco na loucura, assim. Dá pra... Mas o silêncio é bom. Uma fase da minha vida eu consegui hoje, eu não consigo mais. É, mas o silêncio é fundamental. Acho que é a mudança, né? As fases da vida da gente que a gente... Ou é uma coisa minha que eu vou mudando meus horários de compor de acordo com o tempo. Não sei. Eu também vi uma suíte pra cordas que você tem. Conta um pouquinho dessas suítes pra cordas. A suíte brasileira, número um, pra orquestra de cordas... Foi tocada por uma orquestra estrangeira, né? Exato. Foi uma peça que eu levei em 2013, quando fui à Europa, passar um tempo lá na Polônia, com José Maria Florencio, um grande maestro, uma pessoa que ajudou muito no meu trabalho musical, sempre divulgou na Europa minhas obras. E essa suíte foi feita dedicada à orquestra, né? E a ele também. A orquestra Capela Bidigostenses, que faz parte da Filarmônica Pomerânia, né? Que fica na cidade de Bidigost, na Polônia. E essa peça, a suíte, ela tem mais uma característica, mais de suíte nordestina. Porque o primeiro movimento eu coloco um galope da Paraíba, né? Que é um ritmo, né? Uma tela galopada de lá da Paraíba. E o... Uma tela galopada, o galope. O segundo movimento eu coloco uma serenata, lembrando as serenatas de Recife, né? E o terceiro movimento eu coloco canções de Niná, que são algumas canções de Niná, que são de Alagoas, de Pernambuco, da Bahia, né? Coloquei lá elas conversando, né? As melodias conversando. E por fim, eu coloco um pagode de regeneração do Piauí, que foi uma pesquisa do doutor João Berkman. É um amigo muito querido, um musicólogo, que fez uma pesquisa na cidade de regeneração. E uma dessas melodias é o pagode de Maner Ramos, que é uma festa folclórica de lá. Ficou o último movimento que eu coloquei. Muito, muito bonito. Muito bem escrito, Beto. Muito bonito. Eu agradeço muito. O pessoal lá gostou muito. Porque a concepção que tem em muitos países é que o Brasil só tem samba. Eles não tinham ideia da rítmica de outras regiões do Brasil, né? Existem outras coisas, né? Além do samba. O samba é muito importante, eu acho muito belo. Mas existe um Brasil que nem o próprio Brasil conhece. Isso, eu também acredito. E muito menos o estrangeiro. Isso. Você sabe que eu acho que até o estrangeiro conhece mais esse Brasil do que o próprio brasileiro. Sim, alguns sim. É verdade. Porque eles se aproximam desse Brasil, né? E o próprio brasileiro não, por N motivos, né? Que a gente até podia discutir outra vez. Mas por N motivos, esses estrangeiros acabam conhecendo mais esse Brasil, né? Que a gente tanto fala e que as pessoas conhecem muito pouco, né? Eu acho que... Eu uma vez conversando com um maestro muito amigo, querido, chamado Fred Marroquim. É? Fred Marroquim. Não é Marroquim, não é Marroquim. Ele estava falando, ele ouvindo algumas peças minhas. Ele falou que o maior erro que ele fala do compositor brasileiro é que muitas vezes esquece, assim, não de todos, mas de muitos dos compositores brasileiros, é que eles esquecem que eles têm também uma missão de representar a música daqui, né? De mostrar para outras pessoas a música que existe dentro do seu próprio país. Não ter vergonha. Porque muito da música de compositores que combinavam elementos folclóricos no Brasil ficou, de uma forma muito feia, denominados de nacionalistas. É. Mas sempre quando eu falo sobre nacionalismo, eu falo assim, nacionalismo no bom sentido da palavra. É, sim. Não é no mau sentido. É de fazer uma música nacional com uma identidade sua, né? Continuar. Ah, não, mas isso daí já é coisa do passado. Sim. Foi coisa que foi feita. Pararam porque quiseram, mas poderiam... O que queriam fazer? Essa pausa, né? Por causa de questões históricas, questões ideológicas, um monte de coisa envolvida, aí pararam com aquilo. E eu, como fui envolvido com todas essas coisas do folclore pernambucano, e eu adoro o folclore, eu coloco na minha música. Aham. Né? Eu tenho essa preocupação também. Não, é bem nítido e é muito legal que você cria... você estiliza tudo isso, né? Não fica coisas... aquele ritmo redundante, né? Da música popular, né? Assim que... Com a melodia acompanhada, não. Não, você tem um total estilo, você percebe que realmente tem uma mão do compositor. Ah, muito obrigado, né? De autoridade. Fico muito feliz. Eu vou pedir aqui para o pessoal, gente, pode fazer perguntas aqui, viu? O Beethoven está aberto aqui, a gente teve uma pergunta... Eu estou aqui para isso. Podem interagir, fazer perguntas, que isso que fica bacana o nosso bate-papo. Mas é só essa crítica, maestro, tem ou tem mais uma ou outra ainda? Não, tem muita coisa, sim. Uma das obras, um dos últimos trabalhos que eu fiz em 2014 ou 2015, foi um ciclo de obras chamado Cartas Goianenses, que era lembrando dos ritmos da minha cidade. Eu colocava uma melodia misteriosa no início e essa melodia ia se diluindo até chegar num tema folclórico e, por fim, terminava num tema totalmente melancólico, né? Não importasse qual fosse o tema. O mais feliz que fosse, ele tem que terminar melancólico, porque eu sou da cidade de Goiana, por isso que o nome da obra se chama Carta Goianense, e cada vez que eu volto à cidade de Goiana, encontro meus amigos queridos, encontro minha família, mas encontro a cidade um pouco mais destruída, cada vez que eu volto. O folclore, não, eu não gosto nem de chamar de folclore, é cultura popular. A cultura popular muito descaracterizada com o passar dos anos, entendeu? Entendi. E muita coisa deixando de existir, né? Lá tem uma festa chamada Fandango, que é a Nau Catarineta em alguns lugares, contando a história dos mouros e dos cristãos, e isso não existe mais na cidade, acabou-se por completo. Não existe mais. E até o Cavalo Marinho, que é uma festa muito bonita que tinha lá, está se acabando, está funcionando em outras cidades e a cidade mesmo não acorde a sua cultura, não abraça a sua cultura. Eu fico muito triste a cada vez que eu volto por esse motivo, por gostar da cidade, por ter um carinho muito especial, né? A parte da cultura popular está muito machucada, não sei se é só lá, mas eu vejo isso acontecer também em outros lugares do Brasil. Não sou contra você abraçar as novas culturas, de forma nenhuma. Eu fico entristecido quando essa nova cultura vem destruindo uma cultura que é de raiz, né? Que nos identifica como um povo. E se justifica pelo não. Agora nós estamos fazendo música sertaneja moderna, né? Quer dizer, putz caramba. Até com relação ao conceito, está completamente errado, né? Maestro, tem perguntas para você aqui, maestro. Ó, do José Brandão. Maestro, qual sua dica para o desenvolvimento do motivo melódico? Como é a pergunta? Qual sua dica para o desenvolvimento do motivo melódico? Eita, acho que isso daí o senhor responderia melhor. O senhor ficou 25 anos fazendo isso. Veja o canal Papo Vita, que ele está explicando lá. Papo Vita, que tem uma... Não tem motivo sobre motivo, né? Tem sobre motivo de acompanhamento. Mas o que pode guardar, né, maestro? Que o motivo é rítmico. O motivo é rítmico. É isso aí. Ó, o Matheus de Fortaleza está empolgado aqui, Matheus. Veja isso aí, Matheus. Maestro Beethoven. Qual estilo musical é difícil de compor? Clássico ou popular? Essa é uma excelente pergunta dele, né? Acho que você já se deparou com essa pergunta, já. Olha, hoje o Brasil é um país tão belo, tão rico, tão interessante, musicalmente falando, que a música popular brasileira, urbana, do começo do século XX, se entrelaçava com a música de concerto, com a música erudita. Você vê o exemplo do Choro, né? O Choro é uma música rica, é uma música complexa de ser tocada, não é fácil, né? Tem elementos da música barroca no próprio Choro, né? A forma de contraponto também. É uma música complicada. Do mesmo jeito que a música erudita, ou música de concerto, como queiram chamar, né? Música clássica. Ela tem as suas peculiaridades também, né? Dá-se esse nome de música erudita já por causa disso, porque mostra uma intelectualidade, algo que é feito, pensado, né? Quando, na verdade, separar a música de concerto, chamando de música erudita, e as outras que não é erudito, pra mim é um preconceito enorme, né? Quer dizer que o músico que escreve Choro, o músico que escreve Jazz, ele não tem erudição? Pois é. Não dá. Não dá. Então, tudo é difícil para quem não convive com aquilo. Tem músicos clássicos formidáveis, pianistas excepcionais, que têm extrema dificuldade de tocar Jazz. Que são processos de linguagem, né, Mara? Não tem jeito. Exatamente. São processos de linguagem diferentes. E aí, não tem como dizer que aquele determinado processo é mais erudito do que aquele outro, que não tem sentido, né? É. Você perde toda essa relação, porque aí você está perdendo, dizendo que existe um tipo de linguagem menor do que a outra, né? Quer dizer, né, quer dizer... Exatamente. Começa a ficar duvidoso, né? Você tem que ter respeito, né? A arte com A maiúsculo e a arte com A minúsculo, né? Não é legal. São linguagens diferentes, né? Precisam ser... Quantas óperas ele escreveu? Quem? Barra. Ué? Quantas óperas ele escreveu? Pois é, quantas? Nenhuma. Nenhuma. E o homem que não escreveu uma ópera, deu lição para inúmeros compositores que até escreveram óperas. Entendeu? Né? Então, a sua linguagem era diferente. Né? Sua linguagem é uma linguagem... Alguns até diziam que ele era retrógrado, né? Que ele... Por ele ter escrito usando elementos de um século atrás, Mas, na verdade, ele revolucionou a música, né? Totalmente. Então, isso que eu estou falando, que muitas vezes, para um, o que é uma coisa muito difícil, para outros é uma coisa muito fácil e assim por diante. E se você ver, para mim, difícil é você escrever surdo e Beethoven fez? Pois é. É? Totalmente. Quer dizer, há um processo de linguagem, né? Se esse... Exatamente. E ele já sabia... Ele controlava esse processo, né? Ficou surdo durante a vida, né? Então, ele tem um processo de linguagem que ele conseguia discursar, né? Exatamente, Maestro. Maestro, tem uma pergunta da nossa produtora aqui, da InSound produtora. Maestro... Qual o número de compositores de música clássica é pouco expressivo no Brasil? Seguindo. Falta de metodologia? Falta de oportunidade? Ou falta de mercado? Deu para entender por quê? Eu não acho que existe um número pequeno. O Brasil tem muitos compositores. Agora, como ela fala assim, pouco expressivo, né? É, pouco expressivo. Quer dizer que tem um número de compositores pouco expressivo, é isso que ela está dizendo? É, não são compositores... Não, 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 não. O Maestro, porque o número de compositores de música clássica no Brasil são pouco expressivos. Quer dizer, não tem tantos, assim? Tem. Falta de... Aí a pergunta diz, assim, é falta de metodologia, falta de oportunidade ou falta de mercado? É falta de mercado, para mim. Falta de mercado. Falta de mercado. Você vai pegar as revistas... Relacionadas às oportunidades, né? Exatamente. Pega as revistas que falam sobre arte no Brasil. Elas dificilmente falam sobre música. E pega as revistas que falam sobre música. Dificilmente vai mostrar um leque de compositores. Vai falar sobre os mesmos. É. A Funarte e o Centro Cultural fizeram uma lista um dia aí de compositores. Eu vi seu nome lá, o meu lá, tudo... Você é de que ano, Beethoven? Você está... De nascimento? É. Eu sou de 78. Então, todo o pessoal, até 82, assim, eles tinham relacionado. Eu não lembro se a Funarte ou o Centro Cultural tinham feito isso. Uma lista, assim. Porque eles fizeram a lista com pesquisa em base à produção que eles conseguiram dessas pessoas. Entendeu? Sim, sim. Então, é interessante. Mas foi divulgado isso? Não. Não, não. Está lá um papel escrito em algum lugar da internet. Em algum lugar do passado. É público. É no do do divulga. Agora, o que deveria ter, na verdade, era alguma coisa voltada para a composição, com apoio público, privado, que fosse para o Brasil todo. Não fosse uma coisa só eixo Rio-São Paulo, por exemplo. Mas que chamasse todo mundo. Pelo menos tivesse um compositor representante de cada estado. Deveria ter. Para o Brasil se conhecer. O Brasil precisa ser. Eu acho um pouco de despreparo dos nossos próprios diretores também. Exatamente. Olha, você ouve Furelise. Todo dia, durante um ano, você pira. Você tem que sair ouvindo outras coisas. As orquestras tocam Beethoven até cansar. Tocam Mozart até cansar. Heinrich até cansar. E dificilmente tocam um compositor brasileiro. Eu estou falando isso. Não é que eu estou cansado de Beethoven, nem Rádio, nem Mozart. Eu estou cansado de Star Wars. As orquestras estão tocando Star Wars para todos os caras regendo com sabre de luz ali. Vestido com capacete. Vem voando. Sei lá. Que diabos é isso? Vem de todo jeito. Isso daí já está cansando, cara. É isso mesmo. Não sou contra ter essas coisas dentro da orquestra. Eu fico triste quando tem essas coisas e o compositor que está ali do lado não é interpretado. Quer dizer, não há um programa também para esse tipo, para outro tipo também, né? Há o programa também de falar, não, o brasileiro não gosta de música clássica, não, a gente tem que chamar o público. Imagina, você botou uma orquestra na praça ali e lota. Não tem o que... Olha, não tem orquestra que toque que não tenha público. Não tem orquestra que toque que não tenha público. E outra coisa, o músico erudito, popular, popular não, erudito, clássico, como queira chamar, o músico que compõe o compositor ou o músico, eles são acessíveis. É diferente de um músico pop, né? Que é uma frescura para chegar nessa pessoa, rapaz. É muita gente querendo ele. Marcio, tem mais perguntas aqui. Vamos tentar? Ó, como entender as diferenças... Ó, o Kleber, Kleber Maltz aqui. Como entender as diferenças entre cultura popular, regionalismo, folclore, nacionalismo para a composição na música erudita? Como entender essas diferenças de cultura popular, regionalismo, folclore e nacionalismo para a composição de música clássica, música erudita? Bom, a cultura popular é algo que é feito pelo povo, né? Isso também pode ser chamado de música regional, no meu sentido, na minha concepção. Você pode chamar. O outro que ele chamou aí também foi de... Deixa eu pegar aqui. Nacionalista, né? Nacionalista, eu desci aqui subindo... Achei. Ó, música popular... Não, cultura popular, regionalismo, folclore e nacionalismo para a composição de música clássica. Esses elementos... Como que ele entende essas diferenças desses segmentos para se desenvolver, provavelmente, em música clássica? Deve ser mais ou menos isso que o Kleber quer dizer. Eu, particularmente, não gosto de usar o termo folclore. Tá? É uma coisa minha. O folclore, com o passar do tempo, começou a ser associado ao cara vestido de saci quando ele não é saci, né? É uma coisa assim. Eu acho que a música popular, chamada de movimento popular, algo voltado para o povo, é bem melhor, porque mostra que existe uma... algo enraizado ali com aquele povo. Não é uma coisa que inventou para se vestir no momento e depois não vai se vestir mais. Você vai ver o exemplo da música dos maracatus de Pernambuco, produzida pelos maracatus. Eles têm toda uma religiosidade envolvida naquilo ali. Eles têm toda uma preocupação também religiosa com aquilo ali. Você vai ver a música também dos bois, que existe no Piauí e Maranhão, né? Principalmente no Piauí, o boi, ele tem o dia de sair dançando, o dia que o boi morre, o dia que ele ressuscita e depois espera um tempo até ele voltar a sair correndo de novo. Tem toda uma cerimônia. É como o japonês, que tem toda uma cerimônia para aquilo que ele vai fazer. A música que é de um povo, a música que o povo abraça, a arte de um povo, é diferente de uma coisa que é inventada só para se enfeitar no momento, né? Ó, nós temos um tempinho aqui, maestro. Agora, esses elementos... Só respondendo ele. Esses elementos, a pessoa pode pesquisar e pode pegar elementos que ele acha que são interessantes da música folclórica para serem diluídos ou serem usados como... Como é chama? Como... Como temas, né? Até como células, né? Que ele pode usar também do folclore... Folclore, é... Da música popular. Da música popular, né? Para usar dentro da obra dele. Eu acho que seria interessante isso aí. É. Né? Agora pode fazer a pergunta, Marcos. É, então. A gente está muito bacana hoje. O pessoal está participando bastante. Muito obrigado a todo mundo aí por participar e estar participando conosco. O assunto está bem interessante mesmo. E a gente tem várias perguntas. O nosso tempo não é muito longo agora, mas eu vou tentar ver se a gente consegue fazer uma resposta rápida, maestro, aqui, ó. Para a gente poder atender essas perguntas. Vou compactar o negócio. Ó, Vilmar pergunta... Boa noite. Sou estudante de pedagogia e acreditar que as crianças aprendem através da música, maestro? Sim, eu fiz um trabalho muito interessante esse tempo no Piauí e também quando eu estava aqui em São Paulo. Aqui é mais difícil porque as escolas são muito fechadas, né? Na época que eu estava aqui, não sei como está hoje, depois de 15 anos. Mas lá no Piauí eu desenvolvi muitos trabalhos, junto com crianças e jovens, que no primeiro dia de ensaio com os corais, eles criavam uma música junto comigo. Eles aprendiam um pouco do processo composicional como era. Eles não viam mais a composição como algo preconceituoso de pessoas que têm alto conhecimento, não. Viam como parte da base deles de vivência. Não só a composição, mas a própria música, o canto. Eu acho que o Brasil peca muito na educação. Acho que a educação é a base e a cultura também está envolvida com isso. Eu acredito que deveria ter um investimento maior em educação no Brasil e principalmente música, que é a coisa que mais agrega. Verdade. Mas isso nada que agregue mais do que a música. Olha, o Tom Gouveia tem aqui uma pergunta bem séria, bem interessante. A música orquestral nos moldes como conhecemos é uma imposição cultural eurocêntrica? É uma pergunta. Se sim, ele fala, se a gente acredita nisso, qual a implicação disso numa geração que reivindica uma arte identitária? Arte o quê? Identitária. Que reivindica uma arte identitária. Se sim, qual a implicação disso numa geração, em novas gerações, que reivindica uma arte identitária? Que cria identidade dentro dela, que reivindica uma identidade. Olha, se você me permite, maestro... Olha, eu vou falar depois um pedacinho. Eu acredito que é mais do que eurocêntrica, né? A gente tem culturas ocidentais e culturas orientais dentro do nosso planeta. A arte cifônica é uma cultura ocidental, onde a gente pode dialogar com técnicas que existem do nosso lado do planeta. Então, não é porque o nosso pensamento filosófico vem da Grécia ou vem da Europa que a gente é menor ou maior. Pelo contrário. A gente vai dialogar isso com o que o outro colega falou. Entre as regionalidades, entre as expressividades populares de cada lugar. E a gente vai descobrir uma identidade. O compositor de música sinfônica, de escrita musical, ele é um cara que busca a sua identidade nessa escrita. Mas há uma técnica, e essa técnica é ocidental. Mais do que eurocêntrica, nesse sentido, né? Exatamente. Sim, a identidade está aí, né? A busca dessa cultura ocidental que possa invadir em outras culturas, né? Como no Japão tem orquestra, como na China, e assim, etc. Exatamente. Se nós observarmos a história da evolução da humanidade com o passar do tempo, né? As grandes guerras que aconteceram no passado, seria que cada cultura que surgia, cada nação que surgia, essa nova nação, pegava elementos que eram de outra cultura, que eles achavam que eram interessantes para que aquele povo sobrevivesse. A cultura é o que diz o que somos, né? Quando eu falo assim, sobre o chamado de cultura popular, é porque aquela cultura vai dizer o que eu sou, como eu nasci, como eu me desenvolvi no meio daquele povo. Mas eu não posso ficar apenas explicando para pessoas só sobre cultura popular. Eu tenho que ampliar esse leque de opções, eu tenho que ampliar esse leque de conhecimentos. Então, eu vou falar sobre o conhecimento dos gregos. A formação da própria palavra orquestra vem deles, né? A formação da orquestra sinfônica é uma evolução, foi um processo de evolução. E esse processo de evolução é muito importante porque, dentro da orquestra, nós temos todos, todas as possibilidades de ouvir o som do mundo. Não é só o som que uma pessoa fez lá na oral, mas a possibilidade de ouvir o som que é feito no mundo. A gente vai ouvir um compositor chinês, ouvir um compositor japonês, né? Ouvir até instrumentos novos, porque a orquestra não é só violino, viola, viola, cedo. Pode vir instrumentos como o teremin, como outras formas de instrumentos dentro da própria orquestra, dizendo que a orquestra é um organismo vivo e que ele está evoluindo. Está sempre evoluindo. Ele não se prende só a um determinado tipo de instrumentos, mas novos instrumentos vão surgindo, dizendo que aqueles instrumentos que estão aparecendo fazem parte de uma evolução intelectual e também de uma raiz de um povo, de um grupo, de um pensamento também. É isso mesmo. Vou tentar juntar duas aqui, maestro. Tem muita pergunta assim, né? Richo, olha, gente, massa, muito legal a ideia. Muito legal. Parabéns, pessoal. Muito legal mesmo. Isso é enriquecedor aqui para a nossa live e para o nosso maestro aqui, esse grande compositor brasileiro que está conosco aqui. Maestro, vou tentar juntar duas. É também bem difícil ver filmes brasileiros alcançarem a mesma audiência que filmes de fora, né? Filmes estrangeiros. A música é a mesma coisa, ela diz, né? Música clássica é muito boa, mas não tem muita gente que dê valor. Aí, emendando com essa, o próprio Tom diz, qual a perspectiva, pensando nisso, né? Para as orquestras e bandas sinfônicas no Brasil em vista ao desinteresse do poder público e privado? Quer dizer, uma dizendo que os valores são muito dados poucos e aí emenda com o Tom dessa perspectiva. O que o senhor vê? O senhor vê boas perspectivas? Há uma possibilidade de mudança em tudo isso, maestro? Eu acho que sim. Eu acho que depois da quarentena muita coisa vai mudar, sabe? Depois que passar esse período. E eu sempre tenho fé no Brasil, sabe? Eu tenho fé que as coisas possam ser melhores. Estamos atravessando um período muito conturbado no mundo todo. Não pense que é uma coisa só no Brasil, não. É uma coisa no mundo todo. É claro que antes, antes, um antes que não é tão longe, né? A gente vê que o Brasil começou a passar por um processo de sucatear a própria arte, né? Sucatear as orquestras fechando, bandas fechando, né? Não sei se existe alguma coisa. Eu estava até conversando com um amigo, dizendo assim, Ah, mas nos Estados Unidos, eles apoiam a arte. Eles apoiam a arte, mas não é público. Eles apoiam a educação. Então, se a pessoa tem o ensino da música dentro das escolas, dentro dos espaços acadêmicos, né? Isso daí é bem ensinado. Então, é claro que uma geração de pessoas educadas vai gostar de arte, vai gostar de música, vai entender o que está se passando, vai investir e vai pagar. É o caso deles lá. Lá, muitas orquestras se mantêm. Não é orquestra pública, hein? A maioria são filarmônicas, né? São mantidas por verbas das apresentações, de doações. Os Estados Unidos funcionam dessa forma, mas porque teve o investimento na base. Então, o que falta muito no Brasil ainda, e que espero que isso mude depois dessa quarentena, é o investimento na base. Investido na base, dez anos depois, nós vamos notar a diferença. Ninguém vai ter coragem de fechar uma orquestra, porque é uma ignorância muito grande fechar uma orquestra. É verdade, mãe. Para mim, é um acidente ambiental. Pior do que acabar com o Amazonas. É, é isso mesmo. Gerações e gerações vão sofrer sem uma orquestra. É isso mesmo. É muita maldade. Maestro, aqui o nosso tempo já deu uma apertada, né? Se quiser estender um pouquinho, eu estou aqui. Então, a gente sempre faz uma live num tempo que o Instagram nos possibilita. Ah, tá certo. E para sempre as pessoas quererem mais e mais e mais. E a gente pode marcar uma outra vez, com certeza. Tá ótimo, porque é a discussão. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo. E para fechar, tem uma pergunta muito bacana aqui do André Limamelo aqui. Foi meu aluno. Ah, foi seu aluno? Foi. Foi ele que eu falei para você sobre música de cinema. Ah, esse que vai entrar em contato comigo. É. É que você vai dar as orientações para ele. Por favor, André. Vai lá. Pode me chamar. Ó, Maestro, ele pergunta aqui, ó. Como a música de concerto pode abarcar as novas tecnologias? Como a música de concerto pode abarcar as novas tecnologias? Acho que ela já está abarcando. Você vai dar uma olhada no YouTube, que tem vários vídeos, várias apresentações que mostram, assim, instrumentos novos, coisas novas aparecendo dentro da orquestra, né? Quando tem uma boa universidade funcionando, como eu falei anteriormente, se tem uma boa universidade funcionando, com música, ensinando direito às pessoas, ensinando maestro a reger, não só piano, nem gravação, mas reger a orquestra mesmo, aí as coisas funcionam bem. Aí a gente vê essas novas tecnologias surgindo no ambiente acadêmico. Porque elas vieram para fazer a complementação, né? Elas não têm... Exatamente. Não são criações independentes. Agora vamos tirar uma coisa para colocar outra, né? Pelo contrário, né? Fazem parte de tudo isso. Maestro, eu tenho um minuto e cinquenta segundos aqui. Eu quero agradecer todo mundo, assim, pela participação. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Não esquecendo que essa semana é a Semana Papo Vita, todos os dias, às 18 horas, uma pessoa bem especial conosco. Hoje foi o maestro Beethoven Cunha. Amanhã, Solange Gonçalves, a soprano, vai estar aqui conosco para falar de regência coral, técnicas vocais e tudo mais. Maestro, muito obrigado. O senhor tem aí uma consideração final para nós aqui. Muito obrigado, viu? Meu agradecimento aos organizadores, ao convite do maestro querido. Obrigado a todos que mandaram suas perguntas. É uma pena ter dado tempo para responder a todos, mas fico muito feliz com a participação de todos vocês. Um abraço, maestro. Um abraço a todos, viu? Maestro, muito obrigado pelo aceite. A produtora aqui também agradece muito. Muito obrigado. Eu também agradeço a produtora. Muito obrigado pelo convite. E a gente segue aí e, com certeza, vamos bater mais papo aí. Tá certo. Um abraço, maestro. Obrigado, viu, maestro. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Então, poucos segundos para a gente terminar nossa live aqui. Muito obrigado. Obrigado pela interação. Obrigado por vocês estarem junto aqui fazendo essa interação conosco, tá? Amanhã, às 18 horas, com o Solange Gonçalves falando sobre técnicas...